Mano, eu fiquei falando isso na sala hoje trabalhando, mano. Eu tive que explicar o meme pra pessoal, pra Luana. Se a Luana estiver vendo o vídeo, a live, beijo Luana. Eu expliquei pra ela, mano. Eu falei, na verdade, a frase foi retirada de Dragon Ball. No qual o Goku se transformou pela primeira vez em Super Saiyajin, logo quando o Frieza matou o Kuririn. Na verdade, essa frase foi uma adaptação, porque o personagem não falou daquele jeito. Foi uma representação meramente ilustrativa, feita por um fã. Na verdade, não foi uma representação ilustrativa, foi uma representação falativa. Se o cara só piora, né? Salve, salve, Duca. Du, meu Deus, é Duca. Du, 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 du.